O homem confessa que matou o estudante de direito e mesmo assim foi solto, veja. Você realmente acabou tirando a vida da Rosiane, então? Sim, doutor. Eu parei lá no mato, eu meia voz, chorei, 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 aí vim embora. Você sabe dizer se usou uma corda? Não, não, senhor, eu acho que foi as mãos mesmo, as próprias mãos. Em menos de 48 horas, a justiça determinou que Kennedy dos Santos, principal suspeito de matar a jovem Rosiane Araújo, em Araucália, fosse colocada em liberdade. Você não entendeu errado, não. Ele está solto. É revolta, né? A gente tem uma revolta muito grande, porque a gente sabe que tudo que fizer ela não vai voltar. Mas a gente quer a justiça. E ele estava perante a justiça. E infelizmente foi solto. De acordo com as investigações da polícia, é Kennedy quem aparece nessas imagens, ao lado da jovem, saindo de uma região de mata e depois empurrando o carro dela. Foi perto da casa dele, inclusive, que a polícia encontrou o carro de Rosiane. Kennedy também teria tentado vender peças do veículo para conseguir fugir. Todos os indícios de que ele teve participação no assassinato. Só faltava confissão. Conseguimos, com exclusividade, o depoimento de Kennedy dos Santos na delegacia, após ele ser preso, supostamente, por tráfico de drogas. Ao delegado de polícia, contou a versão dele sobre o crime. Saímos de Araucália, de Araucália, foi para o banco, e depois a gente voltou para o Araucália. Temos um falecinho ali, pegamos mais drogas e mais drogas. Você usa drogas? Sim. Qual o tipo de droga? Cocaína, eu e a gente estava fazendo. Daí, a gente vai lá para aquele local onde ela foi encontrada morta. Aí, a gente estava fazendo uso, bebendo cerveja, fumando cigarro. Até que, então, ela se espia comigo. Aí, veio um surco, né? Porque ela estava com maldade, isso e aquilo. Ele pulou em cima de mim, pulou em cima de mim, querendo me agredir, me bater. Aí, eu me defendi, eu muito alucinado, lembrando de quase nada. Daí, foi até o que aconteceu no celular de hoje, né? E eu acabei matando a menina para o gato. Mas você sabe dizer se usou uma corda? Não, não, senhor. Eu acho que foi as mãos mesmo, as próprias mãos. A partir dessa confissão, o delegado afirmou que pediu a prisão temporária do suspeito. Diante de tudo que tinha sido colhido nos autos do inquérito policial, ele resolveu confirmar a autoria. E estamos aguardando o posicionamento, a manifestação do poder judiciário, quanto ao pedido de prisão temporária do mesmo. Mas não adiantou. Dois dias após ser levado para a delegacia, a justiça autorizou a liberdade dele, alegando que a prisão por tráfico de drogas não foi dentro da legalidade. O problema é que a mesma justiça não analisou o pedido de prisão pelo homicídio e o colocou em liberdade. Kennedy dos Santos tem várias passagens pela polícia, incluindo duas fugas do sistema penitenciário. A defesa de Kennedy soltou uma nota dizendo que a prisão por tráfico de drogas foi ilegal e que a confissão do crime na delegacia foi realizada sob violência psicológica e física. Só que o próprio Kennedy afirmou que não sofreu violência física dos investigadores e do delegado de polícia. Afirmou também que não foi obrigado a confessar o crime. Fez isso por vontade própria. Em algum momento que você está me declarando, está assumindo a autoria, alguém daqui da equipe, eu, alguém te ameaçou, torturou, está te obrigando a falar isso? Não, não. Só foram pessoas humildes e falaram para mim, abrindo o coração, que é o melhor para mim e o melhor para todos. Mas você está fazendo de forma espontânea? Você está sendo obrigado? Não estou sendo obrigado. Está com alguma lesão aí? Não, nada, nada. Tudo tranquilo. Então, você realmente acabou tirando a vida da Rosiane, então? Sim, doutor. Sim, ela tentando, tentando me agredir e vindo para cima. Pelo fato, a gente está muito louco, muito drogado. Surtado, né? Surtado, se espiando um com o outro. Ela pegou um topo de pau e veio para cima, falando que os outros estavam entrando a matar ela. Eu falei, não, está de boa. E daí ela espiou também, a gente continuou cheirando, cheirando. E vendo o que tinha acontecido, as fatalidades. E por que a roupa dela estava abaixada? Não, a senhora não fez nada. Não houve hábito sexual, nada disso. Pode ter perícia, todas as coisas, não. Ainda há dúvidas sobre a participação de uma terceira pessoa nesse assassinato. Um mandante. Até porque a delegacia não concluiu o inquérito. Eu acredito que tinha alguém no local ali. Tinha mais alguém lá com vocês ou só vocês? Não, só nós dois tinha. Temos uma linha de investigação também de um suposto mandante, que nós estamos tentando dilapidar essa informação. Então, ainda está muito cedo para dizer a motivação e também está muito cedo para dizer se há um mandante. Mas nós estamos chegando nessa linha de investigação. E a gente quer a justiça por ela. A gente quer a justiça pelo que ele fez. Porque ele confessou o crime. Se ele confessou o crime, como que a justiça solta? A gente quer a justiça solta. A gente quer a justiça solta. Obrigado.